Mais uma introdução 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 Estamos de volta Com mais um sensacional rolê de Tony Hawk for Skater 4 É... Vamos fazer isso aqui Eu não sei o que é pra fazer Tá, tem que dar wallride em grafites ao longo da fase de avião Contou? Não contou Foi muito fora da Da direção Pô, a primeira vez que eu tentei Tive um problema com a câmera Não sei o que eu tava vendo Pô, me rei de novo Na primeira vez também Pô, eu fiquei 10 mil anos fazendo aqui Só que tipo A câmera tava dando muito doideira Ela demorou muito pra estabilizar Quase um minuto Aí quando eu vi Não tinha mais tempo pra nada A gente foi bem fora Tá bem vindo o susto Tá Agora eu vou conseguir Ali tem um Naquela parede Tudo certo Tudo lindo Completo Será que eu consigo conseguir pegar aqueles test points? Tá É mais alto que eu tenho que estar Ah Ah Eu acho que eu sei como Tá dando mole Eu acho que não é por ali que eu tenho que ir pra aquele canto não Tem um jeito muito mais fácil Tem um jeito muito mais fácil Vamos pra torre Eu vou morrer E eu acho que vou fazer o campeonato agora Vamos lá Vamos lá então competição Eu tinha botado uma vez mas sei lá Eu tava me sentindo muito mal Eu tava jogando mal usados Aí eu Tentei tentar de novo Perdi todos os pontos Que isso Que vacilo Me deram uma facada Mano Mano eu tô direto Direto soltando especial sem querer Tem que tirar esses especial do quadrado E eu tenho que aumentar meu óleo Na real também Que ele tá muito focozinho Ah Fazer muito ponto Que agora Pelo menos minha colocação não fica tão ruim Pelo menos Ah lá mano especial do nada Que ódio Tá bom não foi tão mal Ok Isso foi uma ótima pontuação Mais uma Boa quantidade de pontos Agora sim eu tô aquecendo Ah Deitei no chão Ah Que coisa Tem que fazer mais Ah Aqui Tá 99.9 E aí Finalmente Dá uma Vamos fazer o next hit logo. Eu acho que como eu ganhei as duas, eu já, tipo, eu já estou meio que vitorioso, né? Ah, eu nem precisava fazer a outra não, só fiz de gastação mesmo. E ganhei uma medalha e liberei um filme. Tá, o que mais de bônus tem aqui para pegar, sei lá, missão. Será que eu completei tudo o que tinha nessa fase? Não, eu sei que tem mais. É, realmente não tem mais nada não. Vou finalizar aqui a RAM. E vamos gastar uns pontinhos, né? Agora vou conseguir aumentar minha velocidade, aumentar meu óleo, que são coisas muito importantes você ter, principalmente para completar algumas missões, né? Já vou deixar no máximo. E agora eu tenho que escolher uma fase. Eu vou em... San Francisco. Ok, vamos que vamos. Tem um objetivo aqui na minha casa. Combo. Ah, eu tenho que coletar todas as letras. E um combo só, ó. Ah, tranquilaço. Combo hard. Ah, tá, entendi onde é que estão. Falhei. Ah, errei feio. Vamos lá, comecei certo. Merda. Aí, talvez eu nadei, hein? Ah. Opa. Consegui. Toma. Uh. Isso foi dificinho. Shopping bags. Tem que achar umas sacolinhas de... De compras que tem pela fase. Ela é muito difícil. Tá, eu vejo que tem outro ali também. Ah, eu vejo que tem outro ali também. Ah, eu vejo que tem outro ali também. Ah, eu vejo que tem outro ali também. Tem um em cima naquele bagulho ali. Onde mais tem essas porra? Eu peguei Eu cheguei do nada aqui Procurando as paradas Tá, ainda tem um minuto ainda Pra achar as duas que faltam Acho que eu sei onde é que estão Ou tem um lugar que eu não olhei direito Que eu sou burro Eu esqueci que existe Com certeza tem coisa pra cá Ou não É, eu não devia falar Com certeza não Porque eu não tinha certeza de nada Ah, tinha uma aqui E ainda falta Opa, tem uma ali em cima Tá, tem uma rampinha aqui É rampa, não é escada Glória a Deus Ok Nossa, eu demorei muito pra achar essas últimas Meu Deus do céu Essa aqui é o que? Competição Vamos fazer competição logo Ser competição antes de finalizar esse episódio Agora é hora de fazer muito ponto Ok, vamos que vamos Eu vou começar fazendo O oposto do combo da missão O que que foi isso? Vamos lá Vamos fazer ponto pra caramba Eu quero fazer uma Uma ramp bonitassa Peraí, peraí Câmera do doideiro Sério, eu não sei se é meu controle Tá dando doideira Ou será Mas Talvez seja a câmera mesmo Do jogo que você tipo Muito ruim Mas que é isso? Tô dando uma boa quantidade do ponto Hum Mudei o manual muito antes Acabei dando no uso manual E já tava com uma barrinha lá pra cima Caindo na hora O que que tá vendo Não foi tão mal Isso É um feinho Mas Ele Nossa Comecei Horrivelmente Mais tranquilo Eu queria fazer duas ramp bonitas Mas essa Tá muito feia Vamos ver se melhora Depois com o tempo Nossa senhora do céu Pelo menos eu tenho uma segunda chance De fazer um combo bonito A minha parada anterior Foi uma merda Mandei muito mal Pô caramba Pera aí Ajeitar um pouco a câmera Mano Quando ela agira toda O negócio fica muito triste Tá Eu tava quase caindo Fiquei com medo Ok Ok Foi uma boa pontuação E é isso aí Ourinho Pra nós Na próxima Em próximo episódio Vou tá fazendo mais outras Outras emissõezinhas Nessa fase Então até o próximo episódio É nóis Tchau 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 Tchau